Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Estamos novamente, são 5 horas da manhã, nós estamos aqui neste sábado, dia 4, aqui na Rua da Vitória. Olha, ontem essa água estava ali próximo àquela canoa e hoje já está, olha onde ela já chegou. Aqui é a Travessa da Vitória 1 e a senhora está chamando ali para a gente filmar dentro da casa dela como é que está essa água. Ali é a vaga, totalmente tomada, as casas, olha, que impressionante, pessoal, impressionante. Água chegando na janela daquela casa, olha, bem na janela mesmo, já passou da janela, está vendo aí? Passou da janela, infelizmente, e é essa situação que a gente está vendo aqui em Igreja Nova, infelizmente. Olha aí, ó, olha a situação aqui, ó, a menina está autorizando a gente entrar, a gente vai entrar, olá, aqui é a casa do gringa, é isso, gringa? É, olha, estou entrando aqui, gringa, olha como é que está aqui a coisa, já chegou aqui na sala de jantar, ó, Infelizmente, ó, infelizmente, ó, olha os pés, isso é dentro de casa, viu, pessoal, ó, não vou chegar lá mais, senão vou, mas se você olhar o outro cômodo, já está totalmente tomado, estou dentro da casa do senhor gringa aqui, ó, infelizmente, como é que está? Ó, isso é dentro de casa, pessoal, viu, dentro de casa, infelizmente, ó, Ó, chegou exatamente aqui, ó, ó, situação muito desesperadora chega a ser, né? Mas segunda informação, viu, gringa, hoje vão abrir o aterro, né? É, pessoal, eu vi um áudio ontem, que o pessoal vai abrir o aterro hoje, na verdade, eles vão fazer um estudo para abrir o aterro, porque eles tem medo também do rio subir e ao invés de sair entrar água, né? Entrar. É, mas a situação é difícil, né, meu amigo? É, gente, é difícil. A situação, acho que, é, a cada dia que passa, a gente se surpreende mais, a água fica subindo, subindo e a gente mudando de lugar, né? Ele não estava sem, não. Não estava, não, ontem não estava, não. Aqui em casa eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava seco. Mas, valeu, viu? Ah, valeu. E a rua está assim, ó, e a casa que nós estamos, ó. A rua está desse jeito. Infelizmente, está. Pessoal da rua Nossa Senhora Aparecida deve estar perreado também, né? Mas é assim mesmo, Deus no comando, viu?